Padre Antônio Vieira é considerado a maior figura da literatura em língua portuguesa do século XVII. Orador luso-brasileiro, Vieira ficou conhecido pelos seus sermões. O estilo de suas orações caracteriza-se pelas metáforas, pelas frases surpreendentes e pela riqueza vocabular. Oscilando entre o misticismo e a atitude progressista, essas ideias o levariam a fazer restrições ao regime aristocrático. Aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar a literatura brasileira e fechar na aula de hoje Barroco, a grande arte Barroca, século XVII, Nordeste, expressão artística do mundo brasileiro do século XVII. Aulas anteriores, conversamos sobre Gregório de Matos, o maior poeta barroco brasileiro, o boca do inferno, cultista, conceptista, assim por diante. Hoje, vamos falar sobre o maior prosador do barroco, o grande padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira é uma figura importante, não só do ponto de vista literário, artístico, mas do ponto de vista histórico, político. O Vieira, ele é talvez o maior intelectual português do século XVII, é a figura que entendeu muito bem Portugal no século XVII. É aquele cujos sermões tematizam os principais problemas portugueses nesse século. Vamos ver então alguns pontos que marcaram o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira foi um confessor do rei Dom João IV, confessor do rei Dom João IV. Vejam, Portugal ficou sob domínio espanhol durante 60 anos, com a restauração, o Vieira está no Brasil, e a sua fama de grande intelectual, de refinado intelectual, chega a Portugal. O rei Dom João IV chama-o para ser o seu confessor, para ser o pegador da Capela Real. Vieira vai para Portugal. Imagine Portugal depois de 60 anos de domínio espanhol, né? Seus pais vão viajar, você fica em casa uma semana, aí eles voltam, abre a porta, é aquela coisa, aquela bagunça. É o Vieira que quer melhorar Portugal. Mas as suas posições são posições contraditórias. E nesse aspecto ele encarna também o barroco. É o português e o jesuíta. É, ou ele defende os interesses da companhia de Jesus de que ele é um membro, ou ele defende os interesses de Portugal, a sua pátria. E nem sempre os interesses da companhia de Jesus são coincidentes com os de Portugal. Havia intolerância religiosa, havia inquisição, havia um período difícil, difícil. E Portugal precisava se recolocar nos trios do progresso. Ele é famoso por defender a tolerância religiosa. Pode ser judeu, pode ser qualquer coisa, tudo bem, desde que colabore para o progresso de Portugal. Essa sua advocacia em relação à tolerância religiosa, lhe valeu a perseguição da Inquisição. A Inquisição o perseguiu, foi lhe caçada a palavra, muitas vezes ele ficou proibido de pregar o nosso Vieira. Não é? É o famoso religioso engajado. É o religioso preocupado com o seu tempo. É o religioso que trabalha politicamente pela sua realidade, politicamente pelo seu mundo. O padre Antônio Vieira. Agora, por que o padre Vieira é importante também do ponto de vista literário? É importante do ponto de vista político? É importante do ponto de vista histórico? E literário por quê? Porque ele escreveu os sermões. Verdadeiras obras-primas da arte de pregar conceptista. Conceptista. Seus grandes sermões. Não é? Olha lá. Os belos sermões. Os sermões são peças escritas para serem lidas, não é? Para serem apresentadas oralmente. Uma argumentação lógica, sutilíssima, muito sutil. Muito sutil. Ele aplica o famoso método parenético. O que é isso, método parenético? É você ter uma opinião, afirmar essa opinião. Mas, antes de afirmar essa opinião, imaginar todas as posturas contrárias. Todas as restrições que serão feitas à sua opinião. E rebate-as de antemão. Rebate-as antes mesmo de elas aparecerem. A hora que você está pensando em rebater a pessoa que está discursando, vem apaulada, traulitada, cacetada. Você sai de lá achando que o pregador, o político, o discursador, tem a melhor opinião do mundo. O que é o método parenético, então? É você imaginar, imaginar a opinião do outro e atacá-la. Ou seja, você tem uma opinião, imagina essa opinião e ataca a contrária de antemão, antes mesmo de ela aparecer. Ele tem o famoso estilo circular. O que é esse tal de estilo circular, hein? É repetir a mesma coisa de forma diferente. Repetir a mesma coisa com outras palavras. O Vieira, ele massacrava os ouvintes, massacrava, horas a horas a fio, em que ele repetia, repetia, repetia de forma diferente. Quer dizer, ele vencia pelo calçado. Você sai de lá, tá bom, Vieira, tá bom, eu concordo com você, Vieira, mas fica quieto. Fica quieto, né? E os seus sermões dividiam-se como? Intróito é introdução. É introdução em que ele chama, chama as pessoas. Ó vós que está sentados, ouvi-me, ouvi-me, vinde a mim, tá certo? Escutai-me, porque eu venho de muito longe para vos dizer as palavras do Senhor. Aí o desenvolvimento. O desenvolvimento em que ele parte de várias premissas, usando argumentação lógica, silogismo, sofisma, e vai sempre usar o método parenético, afirmando e derrubando as opiniões contrárias. Afirmando e derrubando as opiniões contrárias. E a conclusão é peroração. Peroração é a conclusão. Ele termina sempre tendo uma regra de conduta. Quer dizer, o sermão, o que é? É a visão da Igreja Católica, normalmente, de um tema atual, de um tema social atual, e a opinião que a Igreja Católica tem em relação a essa realidade. Quer dizer, ela dá, digamos, um conselho, uma regra de conduta para o fiel. Vieira escreveu inúmeros, inúmeros sermões. E escreveu cartas, escreveu obras proféticas. Cláudio se profetaram, a chave dos profetas. Em que ele profetiza Portugal grande. Ele é um sebastianista, acredita no mito de João Sebastião, ou pelo menos em que Portugal pode se transformar num grande país. Vários sermões atestam essa visão, esse homem conflituoso, um jesuíta e um sebastianista, um sonhador, como é que pode isso? Um profético, um profético, rosa mística, que coisa. Vamos lá, principais sermões do padre Vieira. Você tem o sermão do Rosário. Ele pregou para uma irmandade de pretos, em Salvador, no Engenho, 1633, 14º do Rosário, em que ele compara o sofrimento dos negros ao sofrimento de Cristo. Diz que eles vivem num doce inferno. Olha a ironia, doce inferno. Fabricam açúcar. Até parte de uma passagem, de um poema, um verso do Virgílio. Sic vós, non vobbes, merificates, apes. Quer dizer, assim vós, mas não para vós fabricais o mel, abelhas. Certo? As abelhas. Depois, ele vai continuar os seus belos sermões. Em 1640, ele está também na Bahia. E aqui ele prega o famoso sermão, pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Em que ele exorta os brasileiros a lutarem contra os holandeses. Os holandeses estão invadindo, invadindo. Os brasileiros, é, o que eu faço? Não sei. Se ficar, a gente fica. Se não for, a gente não fica também, né? Aí ele assoma o púlpito da igreja Nossa Senhora da Azul de Salvador e profere o famoso sermão, exortando os brasileiros a lutarem contra os holandeses, dizendo que o Brasil ia virar uma sucursal do inferno se os holandeses chegassem ao Brasil. O famoso sermão de Santo Antônio aos Peixes. Aqui ele está no Maranhão. No Maranhão, ele parte de um versículo, dizendo que vós este sal terra, vós sois o sal da terra, afirmando que neste mundo há muita terra impura e há muito sal. O sal deveria purificar a terra, mas não faz, mas não faz. Ele atrai a ira nesse sermão dos colunsos do Maranhão. Ele ataca furiosamente a escravização do índio e atrai essa ira. Tanto é que vai para Portugal. Lá em 1655, talvez profira o seu mais famoso sermão, o sermão da Sextagésima. O sermão da Sextagésima em 1655. Em 1655, sermão da Sextagésima, proferido na frente do alto clero de Portugal, na frente do alto clero de Lisboa. Esse sermão é considerado a obra-prima do Vieira, a profissão de fé do padre Vieira. Por que esse sermão é assim considerado? Porque nesse sermão o Vieira vai dizer tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele imagina da arte de pregar. É a profissão de fé, ou seja, a obra em que o autor expressa a sua visão de arte, a sua concepção de arte. E aqui ele critica muito, muito, muito os cultistas. Os padres dominicanos gongóricos, ele, um jesuíta, todo bonitinho, critica os dominicanos que usavam um estilo empeçado, um estilo empolado, um estilo pesado, que em vez de esclarecer a cabeça dos fiéis, trazê-los para a igreja, apenas confunde. Apenas confunde, não é? Esse estilo tão empessado, tão exaltado, tão encontrado a toda arte, a toda natureza. Esse estilo chamam no culto, culto, e ainda lhe fazem muita honra. Ele coloca a expressão efetiva. O sermão deve ser claro, o sermão deve afirmar, o sermão deve convencer, o sermão deve ser extremamente objetivo e claro. Apesar do Vieira criticar lancinantemente esses dominicanos cultistas, os cultistas como um todo, os pregadores cultistas, o Vieira de vez em quando deu uma... ele tem umas incursõezinhas pelo cultismo, pelo cultismo barroco, mas é uma exceção. A regra é o estilo conceptista. Nós vamos ler para vocês um trechozinho desse belo sermão da 60ª, pregado em Lisboa, em 1655. Vejam só a clareza, a sutileza e a sensibilidade desse grande orador português. Fazer pouco fruto à palavra de Deus no mundo pode proceder de um e três princípios, ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte do meu. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver três concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina persuadiva. Há de concorrer o ouvinte com o entendimento recebendo. Há de concorrer Deus com a graça, aluniando. Para o homem se ver a ti mesmo, são necessárias três coisas. Olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos dia de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há mistério luz, há mistério espelho e há mistério olhos. Que coisa é a conversão de uma alma se não entrar o homem dentro em si e ver-se a si mesmo? Para esta vista são necessários olhos, é necessário luz e é necessário espelho. O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça. O homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. E sensibilidade, clareza. Vocês têm aí o grande pregador, o grande mestre da retórica, concepista, o intelectual mais importante, mais definado, que é importante. Para a literatura brasileira, vocês têm os vários sermões que falam no Brasil, mas tem sermões que retratam o mundo português. O sermão do mandato, o sermão pelas zéquias do rei Dom João IV. E o sermão, e o Vieira como um todo, o sermão da 60ª é, de uma certa maneira, um sermão real, um sermão que interessa a toda a companhia de Jesus, a toda a igreja católica. Meus amigos, terminamos o Barroco Brasileiro. A próxima aula vamos penetrando no século XVIII, neoclassicismo.